Bom, meu nome é Wilson de Almeida, depois Wilson Maritaca de Almeida, que eu retifiquei meu nome para prestar uma homenagem também ao meu pai, que ele é que tinha o apelido de Maritaca, e eu como primeiro filho fiquei Maritaquinha. E para prestar uma homenagem ao meu pai, eu também retifiquei meu nome, aí eu passei a chamar o Wilson Maritaca de Almeida. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, eu sinceramente não esperava, porque o Cezinha foi convidado, do Ricardo, falou que queria me conhecer, e eu nunca me neguei, eu acho que jogador e torcedor tem uma ligação única, um na arquibancada e outro no campo. Eu tenho muita gratidão pelo tempo que eu joguei aqui no Botafogo, pelos amigos que aqui fiz, as conquistas, derrotas, tudo faz parte dessa nossa caminhada. E eu fui muito feliz aqui, e gostaria de dar um abraço a todos os torcedores botafoguenses, que a gente tem saudade, e também sou mais um hoje que torce pelo Botafogo. É para você jogar, trabalho e tal. E o Sócrates, eu fui, com esse problema de coisa, eu fui treinador dele no juvenil dele, no Sócrates. Isso não se conta, mas eu fui treinador dele. Com relação a campo, pisar dentro do campo, é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, porque foram quatro anos que eu joguei aqui no Botafogo. E o Botafogo, sem dúvida nenhuma, foi um período de ascensão. Não teve, foi crescendo aos poucos, mas o Botafogo é hoje um dos clubes do interior mais respeitado. E eu tenho muita gratidão e satisfação em ter passado por aqui. E aí